E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Morador da Roça Falando aqui para vocês um pouco sobre a criação de tilápia Já tem alguns vídeos aqui, você pode estar clicando aqui em vídeos e assistindo Onde eu falo sobre esses tanques, que é só no plástico Tanques no chão, no plástico, onde não tem nem cimento, nem nada E a gente cria as tilápias aí de boa, tranquilo E algumas pessoas já me perguntaram sobre a ração, se é caro, se é barato, como é que é E eu vou estar mostrando para você um pouquinho nesse vídeo Sobre a ração que a gente está dando aqui para as tilápias Até estou falando que já as nossas tilápias aqui já estão começando a reproduzir Já começaram, já estão reproduzindo, já tem alguns alevinos Que são as tilápias pequenininhas Não dá para mostrar aqui no vídeo, porque é difícil a gente ver Às vezes a gente tem o privilégio de encostar lá na beira do tanque E ver a tilápia ali na beiradinha, e às vezes a gente não consegue ver Esse tanque aqui está desativado no momento Está sem peixe, a gente retirou para dar uma limpada nele Depois eu vou estar mostrando mais detalhes No momento que eu quero mostrar para você Aqui é a ração, vou inverter a câmera E está mostrando os dois tipos de ração que eu tenho aqui E está falando um pouquinho mais para você Ela já fica doida, eu não dei comida para elas hoje ainda Elas estão doidas aí, ó Tem uns aí nadando na flor da água já Mas eu vou estar mostrando aqui para você um pouco Fazendo a propaganda grátis aí para o leite, leite ninho É porque eu coloco a ração Só para trazer aqui para o tanque mesmo Eu coloco nessas latinhas aqui Mas a gente tem um estoque maior ali Um pouco maior A ração que a gente está dando atualmente é essa ração aqui Essa ração aqui, ela é uma ração pequena Bem pequena assim, você pode ver aí o tamanho do grãozinho dela Essa ração aqui, ela é para crescimento É a ração para crescimento Quando a silápia está aí de em torno de um mês A quatro meses, por aí assim O interessante é que Na verdade de um mês até seis meses Por aí o interessante é que dê essa ração Para crescimento Essa aqui, você pode ver que Já é diferente, olha Já é uma outra cor E uma ração um pouco maior Olha aí a diferença Essa pequeninha Essa daqui já é maior E até um pouco de outra cor Essa aqui, ela é a ração de engorda Essa ração de engorda aqui É interessante que dê Quando as tilápias aí Elas estão já de seis meses em diante Seis meses, oito meses em diante Que já está quase no ponto mesmo de abate Para quem vai vender, vai comer Que ela é uma ração de engorda Tem gente que faz o seguinte Que é o interessante Quando passa de quatro meses As tilápias passam de quatro meses A pessoa mistura A ração de crescimento A ração de crescimento Com a ração de engorda Lembrando que a ração Para ser boa Ela precisa boiar Ela não pode descer Se jogar no tanque Ela afundar Ela tem que boiar Essas aqui são boas Ração boas Ambas elas A boia Eu vou mostrar para você aí Eita, o bicho pulou aí Para comer a ração Olha, eu joguei Da de crescimento Uma cara assim Ela boia O peixe vem pegar ela na superfície Agora eu vou jogar Dessa daqui Que ela é de engorda Ela é um pouco maior Mas ela também A boia Olha aí O peixe vem buscar ela na superfície Olha aí Vem buscar ela na superfície E quando a tilápia está pequenininha Novinha Recém-nascida Que é o famoso alevino Que se chama Vou até dar uma campeada Para ver se eu enxergo alguns Por aqui Que tem Bastante novinho Mas eu não sei se vou encontrar Não vai dar de ver não Não vai dar de ver não Retornar aqui ao posto das rações O que que se dá O normal O correto É você comprar A ração de alevino Né O normal É você comprar O correto É você comprar a ração de alevino Você encontra no mercado livre Se você não encontrar Na sua cidade Nas casas De Que vende Materiais Para nome do campo Material sobre peixe Equipamento de pesca Essas paradas assim Né Se você não encontrar Nessas casas Assim na tua cidade Ou na cidade vizinha Você encontra no mercado livre Ração para alevinos Ela vem no pacotinho E é um pouco salgado Sim é salgado Eu já pesquisei É um pouco salgado Né Pacotinho de 5 quilos Por aí assim Chega a ser mais de 200 reais Mas ela é bem fininha Fina E a ração É específica Para os alevinos Porém aqui O que que a gente faz aqui A gente só faz machucar Essas rações Assim ó Essa Essa daqui Já não é ideal Dá para os pequenos Porque é de engorda Essa de crescimento Quando eles estão bem novinho Mesmo Às vezes a gente só machuca Ela um pouquinho E joga na água E eles comem também Então Se não tiver condição De estar comprando Essa ração mais cara Pode dar essa de crescimento Mesmo Machuca ela um pouquinho Se puder Machuca ela um pouquinho Joga na água Onde eles tiver Que eles comem de boa E o ideal também É você separar Os alevinos Dos peixes grandes Porque os peixes grandes Não deixam os alevinos Comer em paz Beleza Essas dicas Bem simples Bem rápido A ração maior Se você quiser Estar vendo aqui Ah eu fiz um videozinho Vou estar mostrando aqui Para você Do saco Dessa ração aqui Olha a ração Essa daqui A ração do saco maior Ora A ração pequena Essa daqui Foi aberto o saco De cabeça para baixo Não dá de ver o nome direito Tem uma foto do peixe aí Eu acho que ela é Para tilápia E para carpas E dentro Ela já foi Já tem mais pouco Tem a metade ainda Essa que eu mostrei Da lata Da lata É um saco de 25kg Um saco Um saco de ração E essa grande Essa ração grande A gente já tem mais pouco dela Tem só essa daqui Essa sacola aqui Ela foi comprada 4kg Parece O preço Foi o mesmo preço O quilo Sai em torno de 5 reais O quilo O mesmo preço Dessa ração grande Então Você pode estar procurando Por essa daqui De repente Você vira o seu celular E dá para ler Se quiser procurar Pelo nome O bicho foi aberto Aqui de cabeça para baixo Parece que ela é Para tilápias E carpas Aqui na região Custa em torno De 5 reais Quer dizer Na cidade que a gente comprou Na cidade Fica uma cidade A cento e poucos quilômetros Daqui Em torno de 120 quilômetros Daqui do sítio Por aí assim Que é Balsas No Maranhão A gente compra Em torno de 5 reais A gente comprou Na última Tem uns 4 meses Que a gente comprou A ração Comprou em torno De 5 reais O quilo Essa daqui Foi em torno De 5 reais O quilo E essa daqui Também em torno De 5 reais O quilo Essa daqui A gente comprou O saco Esse saco grande Que eu mostrei No vídeo anterior O saco de 120 quilos Por O saco de 125 quilos Parece que saiu Por 125 reais Algo assim Saiu a 5 reais O quilo Eu somei Saiu a 5 reais Porém aqui Na minha cidade Não Na minha cidade Não vende Numa cidade Vizinha No Piauí Tem um local Que vende Sai 8 ou 10 reais O quilo De ração 8 ou 10 reais O quilo De ração Mas nessa cidade Lá Na última vez Que a gente comprou Essa ração E essa Saiu em torno De 5 reais O quilo Dura Dura sim Dura um pouco Não é muito rápido Para acabar não Aqui como a gente Tem bastante Aqui tem quase 300 tilápias Ela não dura tanto Mas se você Depende da quantidade Que você tiver Agora eu vou estar Jogando aí mesmo Para elas comerem Que eu não tinha Jogado ainda Vou jogar um pouquinho Dessa daqui De engorda Estou jogando um pouquinho Porque eu estou com o celular Segurando aqui na mão Mas o ideal É você jogar uma mãozada Boa Você pega assim Olha Isso Está vendo aí O ideal é você jogar Uma mãozada boa Olha Olha Do jeito que aqui Tem muita tilápia Tem que jogar uma mãozada Boa para elas Pouca hora você vê E não tem mais nada Olha Eu joguei na beirada Demais E eu estou aqui E elas estão acanhadas Comigo Olha Mas elas vêm buscar Bem na beirada Já já Você vem aí Não tem nada 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 Elas rapam tudo É porque elas já Estão acanhadas Que faz hora Que eu estou aqui Mas elas estão Conforme você vê A rebanada delas É questão de Minutinho Segundo Não tem mais nada A bicha comer tudo Então é isso Já vou pedindo Para você mais uma vez Para você se inscrever Aqui no canal Morador da Roça Ative o sininho Das notificações Para você ser avisado Sempre que eu postar Novos vídeos Aqui eu mostro Isso aí Para quem gosta Da natureza Para quem gosta De coisas da roça É aqui no canal Morador da Roça Sobre criação de porco Galinha Parada toda Peixes Se quiser mais dicas Sobre a criação de peixes De tilápias Aqui você vai encontrar Mais vídeos Mostrando Enfim Só coisas da roça Já se inscreve aí Deixa o seu like Seu comentário Deixa um comentário No vídeo Deixa aí Se você está interessado Para a parada de tilápia O que você achou aí E tal Ou se de repente Se você entende mais Muito mais do que eu Entendo nadinha ainda A gente está começando ainda Deixa umas dicas aí Para a gente também Perguntas, críticas Enfim Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí